O homem e a mulher foram presos por tráfico de drogas, associação criminosa, contrabando e lavagem de dinheiro. Eles foram encontrados em Florianópolis, Santa Catarina, mas vendiam sementes de maconha e porções de skunk, um entorpecente mais forte para todo o Brasil. A investigação observou que o grupo criava algumas táticas para tentar despistar a venda ilícita da droga. Um dos casos foi como uma espécie de um kit, onde vendiam uma camiseta acompanhada de sementes da maconha. Na venda desse material também eles indicavam essas instruções de como cultivar essa semente, para que então pudesse germinar essas instruções que com maior expertise essa associação criminosa detinha. A Polícia Federal já vinha monitorando o contrabando de sementes do Uruguai para o Brasil. O país vizinho legalizou o plantio e o consumo recreativo da maconha há nove anos. Como aqui isso é crime, as plantas cultivadas em uma estufa na casa de um dos detidos foram apreendidas. Esses traficantes vendem principalmente para pessoas de classe média ou com melhor poder aquisitivo. Uma estufa com todo o aparato, todo o pretrecho próprio para isso, com LEDs, com termostato, um material realmente com controle da temperatura, para que essa ilicitude pudesse efetivamente fornecer o lucro para a associação necessária. A Polícia Federal já pediu a prisão temporária de outro suspeito que mora na capital gaúcha. A Polícia Federal já pediu a prisão temporária de outro suspeito que mora na capital gaúcha.